Abri uma garrafa E nada rolou Só nessa de beber e conversar Você tomando todas e falando sem parar Besteirinha, lero, lero, blá, blá, blá Se toca beber no desejo do olhar Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Com uma atitude desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Com uma atitude desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Na Bahia, Silvão e Paulinho, Coelho e Produções Erivaldo, Rogério, um abraço, parceiro Abri uma garrafa, te ofereci um copo Era um convite com segunda intenção Você tava ciente da proposta indecente Mas até agora na dica de nada rolou Só nessa de beber e conversar Você tomando todas e falando sem parar Besteirinha, lero, lero, blá, blá, blá Se toca beber no desejo do olhar Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Toma a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Toma atitude, desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo